A Escola Profissionalizante de Caridade, a Francisco Paiva Tavares, vai recebendo um novo diretor que, de certo modo, vai vir para somar ainda mais a instituição. A gente conversa um pouco com a Cisbento, que está assumindo essa nova missão, esse novo caminhar da Escola Profissionalizante de Caridade. Pois é, Lucas, nós estamos assumindo a direção, é uma honra enorme, um prazer enorme assumir a direção da Escola Francisco Paiva. Assim como a José Vidal, é uma grande escola também, é uma escola que tem grandes resultados de excelência em avaliações externas, como o SPAES, o ENEM. É uma escola que colabora muito com a educação aqui da região. Nós recebemos alunos não só de Caridade, a gente recebe alunos de Paramotir, de Canindé também. Então, assim, é uma alegria muito grande minha estar vindo para a Escola Francisco Paiva para poder contribuir aqui na gestão da escola. Eu que iniciei na educação profissional em 2009, juntamente com a professora Tailândia, nós implantamos na época a Escola Profissional Frei Orlando, de 2009 a 2015. Atuei como professor de 2015 até o ano passado como coordenador e de outubro para cá como diretor da José Vidal Alves. Fiz o processo de seleção, um processo que foi constituído de quatro etapas. E dentro desse processo, no final, dentro daquilo que a SIDUC se organizou, eu fui colocado para ser diretor da EP Principais do Tavares. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. A Cid, também a gente queria saber dos seus planos. A gente sabe que lá na José Vidal de Canindé, na Profissionalizante, você trabalhava uma pedagogia muito massa mesmo, de buscar ali formar os alunos não apenas também naquela matéria do estudo, mas também para a vida, né? Então, a gente queria saber também como vai se prosseguir todo o planejamento, a sua pedagogia também aqui, seguindo agora como diretor. Bom, as escolas profissionais de Canindé e de Caridade, elas têm, assim, uma proposta pedagógica semelhante, né? Em relação à cultura escola, é muito parecido, né? Então, a ideia aqui é trazer alguns pontos, alguns projetos, para agregar o que já é feito aqui, né? A gente fortaleceu algumas ações, a gente trabalhar a questão do pertencimento da comunidade para a escola, a gente preparar realmente o aluno para a vida. Então, assim, são escolas que possuem praticamente o mesmo modelo pedagógico, praticamente as mesmas ações. A gente vem aqui mais para agregar, para trazer alguns pontos, que a gente faz de Ana José Vidal Alves, trazendo para cá, para a escola. E a gente quer encerrar aí pedindo para você deixar também sua mensagem a toda a população canindense, não, a toda a população de Caridade, a todos os estudantes, né? Também, que é aqueles que não lhe conhecem, que acredito que vão lhe conhecer um pouco mais e gostar muito. Bom, eu queria agradecer a acolhida que eu tive aqui de Caridade, né? Caridade é uma cidade muito acolhedora. Não é uma cidade estranha a mim, porque eu já fui efetivo aqui da rede municipal. A minha esposa é de Caridade, né? Então, eu já sinto praticamente um caridadense, né? E foi muito bacana a acolhida dos estudantes, dos professores, e da população aqui de Caridade. E eu agradeço muito por isso. O Assis Bento aí, que assumiu, trabalhou muitos anos na escola profissionalizante José Vidal Alves de Canindé, também lá na época que ainda era Frei Orlando, e que tem uma grande caminhada aí na profissionalizante do município de Canindé, como coordenador, também já veio assumir alguns períodos como diretor e que agora vem aí assumir a profissionalizante de Caridade, trazendo suas pedagogias, sua forma de ensino, e, de certo modo, irá somar muito nessa instituição, que já tem muitos resultados apresentados para toda a região. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.